João, capítulo 14 Jesus disse Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu forem preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou Senhor, nós não sabemos aonde é que o senhor vai. Como podemos saber o caminho? Tomé O caminho, a verdade e a vida Ninguém pode chegar até o pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem conhecerão também o meu pai e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus Senhor Mostre-nos o pai e assim não precisaremos de mais nada. Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Felipe e você ainda não me conhece. Quem me vê vê também o pai. Por que é que você diz mostre-nos o pai? Será que você não crê que eu estou no pai e que o pai está em mim? O que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no pai e o pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas. Pois eu vou para o meu pai e tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Afim de que o filho revele a natureza gloriosa do pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Se vocês me amam obedeçam aos meus mandamentos eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro auxiliador o espírito da verdade para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse espírito porque não o pode ver nem conhecer mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais mas vocês me verão e porque eu vivo vocês também viverão. quando chegar aquele dia vocês ficarão sabendo que eu estou no meu pai e que vocês estão em mim assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama e a pessoa que me ama será amada pelo meu pai e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Então Judas não o Judas Iscariotes perguntou Senhor como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e o meu pai a amará e o meu pai e eu iremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem e a mensagem que vocês estão escutando não é minha mas do pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês mas o auxiliador o Espírito Santo que o pai vai enviar em meu nome ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. deixo com vocês a paz é a minha paz que eu lhes dou não lhes dou a paz como o mundo a dá não fiquem aflitos nem tenham medo vocês ouviram o que eu disse eu vou mas voltarei para ficar com vocês se vocês me amassem ficarem alegres sabendo que vou para o pai pois o pai é mais poderoso do que eu digo isso agora antes que essas coisas aconteçam para que quando acontecerem vocês creiam não posso continuar a falar com vocês por muito tempo pois está chegando aquele que manda neste mundo ele não tem poder sobre mim mas o mundo precisa saber que eu amo o pai e que por isso faço tudo que ele manda levantem-se vamos sair daqui oi 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 Amém.